O brasileiro adora a monarquia, tanto que o povão elege o rei do futebol, da canção, tem princesas do rebolado, rainha do bumbum e vai por aí. Eis que fica até complicado julgar governantes e administradores da coisa pública que agem como soberanos. Mas como o bom exemplo pode e deve vir de cima, vale a sugestão de acabar com essa história de palácio. O nome em si já cria uma distância injusta entre quem paga e quem recebe. Se tiver tempo, e não deve ser algo tão difícil, espero que o importante e zeloso Tribunal de Justiça de Goiás não seja rebatizado como Palácio da Justiça. Olho no olho, ninguém merece psicologicamente pensar que vai entrar ali de chapéu na mão a procura de direitos frente a uma nobreza.